Senadora Isolda Sela, posto reitor Henrique Campos. Posto reitor. Qual a expectativa do governo com a UFC agora com o reitor Henrique Campos? Eu acho que é fortalecer cada vez mais a parceria. Nós já temos tido ao longo desses anos, o governo do Cid já contava com a parceria e posto com a UFC, nós todos, eu como secretária da Educação também. E eu acho que a perspectiva é fortalecer cada vez mais uma instituição tão importante e que tem uma presença institucional fundamental. E a experiência de ser governadora? Comprindo aí a parte que me cabe.